Azax e Mananga, Inga Pana Goma Oina Não está por nós, Não pensa estar Azax News, S.T.L. News, reportagem Azax e Mananga, Inga Pana Goma Oina Azax e Mananga, Inga Pana Goma Oina Igulei, Igoyamina, Wena Mbeikumi Wele, Ojela, Sauka, Watejila, Shungle, Faminyam Wele, Ojela, Sauka, Watejila, Shungle, Faminyam Aini, Miwaka, Kufana, Mugwenwamina Aini, Miwaka, Kufana, Mugwenwamina Wele, Unijiko Yawe, Mindani, Minjiko Yawe Wele, Unijiko Yawe, Mindani, Minjiko Yawe Hehe, Inga Pana Goma Oina Azax Music, E Bamba Wautuwa Mbisa Gazimza Ya Gola, Watama Kona Kee Inga Pana, Inga Pana, Inga Pana, Inga Pana Hehe, Umie La Pana Goma Oina O Bagate O Bagate Paino Aisia Aminata Apana Jika Amém. Ela não é Pois é da Bachelas Pois é da Bachelas Pois é da Bachelas Pois é da Bachelas